E aí gente aí, tranquilo? Tô aqui pra responder as questões que vocês mandam lá no Instagram. A gente tem duas aqui do mrabelo04. Primeiro, é realmente melhor deixar a arte como a última tarefa na criação de um jogo, com exceção do player. Bom, em linhas gerais sim, né? Como eu sempre falo aqui, o gameplay é a coisa mais importante, né? O game design é mais importante que qualquer outro elemento, muito mais importante que a arte, que narrativa em alguns casos, quando a narrativa é muito integrada ao game design, né? Então, entre todos os elementos, focando no game design vai criar um jogo mais interessante e divertido, vai manter o jogador preso por mais tempo. Em linhas gerais, a grande maioria dos casos é assim. Então, a gente não deve se distrair com a arte. Acontece muito projetos de aluno, o cara começa a criar um personagem tal, vou criar tais inimigos, começa a criar arte, às vezes uma arte mais complexa do que precisa, passa um tempo gigantesco, e depois, tal, o que eu vou fazer com essa arte? Que jogo exatamente eu quero fazer? Às vezes muda o ângulo de câmera, a arte vai ser jogada fora, então tem um risco muito grande de começar fazendo arte, e quando se cria o game design, aceitar as coisas muito definidas, a chance de jogar trabalho fora, desperdiçar recursos é enorme. Então, com certeza, vale a pena criar muito planejamento, foca bem no gameplay, cria um protótipo, arte não importa, em vez do personagem, coloca um cubo ali, coloca as coisas muito abstratas, né? Só pra ter uma noção de como é que aquilo funciona. Testa quantas pessoas, valida a sua ideia, ou seja, se as pessoas entenderam como o jogo funciona, achar ele divertido até um certo ponto, mesmo com um gráfico super abstrato, só de caixinha, de bolinha e tal, é um excelente sinal. Se tá confuso assim, colocando uma bela arte em cima, provavelmente vai continuar confuso também, né? Uma exceção é o feedback. Feedback é, ataquei o inimigo, o inimigo piscou uma partícula de sangue, um detalhe visual, audiovisual, que deixe a mudança de uma variável mais visível, como dano, como defesa, como a estamina encheu, posso defender de novo, qualquer variávelzinho do jogo, que a gente tem que deixar claro pro jogador que aquilo mudou, aquele status interno da variável, tem que ter algum feedback. Alguma coisa piscando, enfim, pode ter toneladas de exemplos de feedback por aí. Então, esse tipo de arte, às vezes, afeta a forma de jogar. Então, a arte do feedback, seja um simples piscar num cubinho, alguma coisa, que ajude o jogador a entender o gameplay, e isso é importante pensar o quanto antes, né? Mas também pode ser mega abstrato e simplificado. Então, essa é a forma correta. Planeja, game design, foco absoluto, tem essa com protótipo, um visual abstrato rápido de mudar se tiver ruim, né? Testa com outras pessoas, não só consigo, e aí vê, as pessoas estão entendendo, está divertido, com um ótimo sinal, continua em frente. Quando viu que isso está realmente funcional, o jogo é esse no planejamento, agora pensa em definir arte. Porque a gente tem uma noção da escala, do ângulo de câmera, de vários elementos, que antes a gente está experimentando, ver o que funciona ou não, quando está definido, tá agora só criar, com essa complexidade, esse tamanho, uma paleta de cores que já foi pensada, aí a coisa só vai para frente e não vai ser jogada fora o processo. No início é muito cíclico, né? Experimenta jogar fora, testa e experimenta. Depois que definiu, isso aqui está funcionando, está bom, vamos seguir em frente, começa a ser um pouco mais linear. E aí, detalhar arte nesta etapa é o ideal para diminuir o risco de jogar fora o trabalho. Então, na minha visão, sim, deixa a arte mais do meio para frente, porque no início é puro game design. É a forma mais eficiente de criar algo que realmente vai chegar no fim do projeto e vai ser um jogo bom, né? Mas se você não concorda, tem outra visão, outros exemplos, no contrário do que eu estou falando, comenta aí, para a gente continuar a conversa. Outra pergunta dele, acho que compensa ficar bastante tempo desenvolvendo um jogo sozinho ou fazer muitos jogos curtos. Eu acho bem perigoso os negócios de bastante tempo desenvolvendo. Porque qualquer jogo que a gente faça, ele é muito mais complicado do que parece. Tenta recriar o Pac-Man. Vai ver o trabalho absurdo que vai ser para ver o ritmo do jogo, a inteligência artificial, entre aspas, de cada fantasma, ajustar tudo, tudo fluido, o personagem escorregar na esquina, não trancar, ficar ao controle, né? Bom de jogar. Tem um monte de detalhe fino que o jogo fica bom. É um trabalho gigante. Então, não subestime a complexidade de criar jogos de qualidade bem polidos, né? Então, quando você tem naquela cabeça, vou criar um jogo longo, geralmente vai dar errado, porque já criou um escopo gigantesco, não tem como fazer. E quando a gente pensa, vou criar um jogo curto, focado numa mecânica só, poucas mecânicas que se interagem bem e tal, costuma ser três vezes o tempo de desenvolvimento que você imaginava, porque os jogos são uma mídia complexa de fazer realmente, especialmente quando você fazia bem feito, ter conteúdo e polimento. Então, o que eu dou de dica é essa, né? Pensou que vai fazer um jogo mais ou menos grande, ele vai ser infinito, você nunca vai acabar. Vai ser só uma frustração e já é demais. Pensou que vai fazer um jogo pequeno, bem planejado, ele vai chegar no fim, pode ser um ótimo projeto e geralmente vai durar três vezes mais do que você imaginava, porque não existe jogo curto, existe jogo que, uma produção média e coisas gigantes. Agora, se você está falando mais de game jam, micro jogos, experimentos, também é um excelente exercício, né? Eu não sei onde é que eu li que os seus primeiros dez jogos vão dar errado, vai ser um fiasco financeiro, não vai prestar. Então, o quanto antes faça esses dez jogos para se livrar deles, para ter experiência, para os jogos bons, que vão vir depois, virem no momento certo, da sua maturidade como designer também, e a sua experiência em criar algo. Então, super importante projetos curtos, game jams, muitos protótipos, experimentar, jogar fora a ideia, não ficar muito apegado à ideia. e eu acho muito importante ser a mentalidade, coisas pequenas, né? Quando você já sentir, bom, eu já criei muito jogo, já sei mais ou menos como as coisas funcionam, já sei que gênero de jogo eu consigo fazer direito, alguns jogos eu agradeço as pessoas, sempre testando com outras pessoas, aí eu já me sinto confortável fazer um produto mais robusto, talvez esse com fins comerciais, outros foram só para portfólio, você já vai saber mentalmente a hora de dar um passo um pouco além. mas no início para aprender, projetos curtos, com certeza. Essa mentalidade, eu vou fazer um jogo que é um tamanho mediano, com vários inimigos, várias mecânicas, vários itens, aquela coisa de escopo meio RPG, já é a receita do desastre. Não vá com essa cabeça para quem está começando. Faça a metáfora de outras profissões, tipo um cara com arquiteto, que está estudando arquitetura, ele não vai criar uma torre gigantesca, né? Ele vai criar um prédiozinho pequeno, uma lojinha minúscula, depois que ele viu que aquilo funciona, feedback de cliente, ele vai fazer um prédio um pouquinho maior, ele vai saber o momento de aumentar um pouco. Imagina o chefe de cozinha, o cara também estudando o universo lá, de fazer comida, ver o que agrada, se organizar na cozinha, enfim. O cara tem uma cozinha pequena, poucos ingredientes, ingredientes mais baratos, não pode criar um banquete para um monte de gente, né? Vai ter que fazer coisas pequenas, testa com as pessoas, as pessoas estão te elogiando, estão gostando dos seus pratos, coisa bem básica mesmo. Será um arroz com feijão, uma coisa básica, mas bem feita? Todo mundo sabe que um feijão bem feito é uma arte por si só. Aí você pode fazer as coisas um pouco mais sofisticadas. Então, por exemplo, ex-alunos que tiveram projetos comerciais interessantes, bem feitos e simples, entre aspas, levaram quatro anos, às vezes cinco anos, três anos, porque é difícil você estar criando o seu jogo, com a equipe trabalhando, achar uma publicadora, testa, testa, enfim. Então imagine que um jogo relativamente pequeno, bem feito vai levar alguns bons anos, né? Se você já vai com aquela cabeça para fazer um jogo mais ou menos grande, é, ficar o resto da vida não vai acabar nunca. Então cuidado com o escopo errado, isso aí mata grande parte dos projetos, né? Se você está com pouco tempo, não tem experiência, não tem verbo, uma equipe minúscula está fazendo sozinho, tem que ser coisas pequenas e, por experiência, eu te digo, o prazo vai levar três vezes o que você imaginava para fazer bem feito. É assim mesmo. Bom, eu não conheço nada específico de game design para ensino fundamental, mas para crianças, né? O que dá para fazer, que eu uso até com adultos, de início, que é um exercício excelente, é tiro digital. Faz um jogo analógico, tabuleiro. Porque a gente não se preocupa com programar, qualquer pessoa consegue experimentar, criar um jogo é muito mais acessível. Então acho que se tem uma metodologia, foca no analógico. Pode pegar um jogo clássico de tabuleiro, mostra ali e pede para alterar as regras e vai testando, ver o que funciona e o que não funciona. Vou dar aquele exemplo clássico básico de do ponto A ao ponto B com uma trilha e aí peça para os alunos irem considerando, tá, se eu andar um dado e casa por casa chegar no fim antes do meu colega é uma coisa muito sem graça, né? O que eu poderia colocar para um jogador afetar o outro, talvez algum sistema de carta, algum power-up, algo aleatório do meio, o quanto não deixar o jogo muito na sorte para tirar a habilidade, o quanto não deixar sem sorte nenhuma que fica sem graça. Então, pode partir de um jogo mega básico simples de papel, um jogo clássico que a gente conhece, né? Esses jogos que o mundo compra aí nas lojas que são simples e peça para fazer ajustes, experimente, teste, teste, uma coisa bem orgânica, sem muita teoria e eles já vão vendo, né? A arte do game design é muito realmente experimental de testar, enfim. E eu acho que por isso o fundamental é uma experiência bem legal. Se for colocar programação para ser um jogo digital já complica bem mais, né? Então, eu não conheço uma metodologia específica, mas ir para o papel dizer, ó, isso aqui é rascunho, é experimentar a ideia, esquece gráfico, não tem que imprimir nada, tudo na mão para tirar essa preocupação ajuda muito. Teste, experimenta, é uma coisa bem orgânica, com certeza vai ter um aprendizado aí na prática mesmo. E sem muitas teorias, né? porque ninguém tem muita paciência com a teoria, especialmente se for mais criança, né? Aí realmente não funciona. Mas se alguém conhece alguma metodologia mais para crianças, comente aí, algo mais específico. Eu acho que focar no papel já ajuda. E também para quem está começando como adultos, né? É um excelente exercício também, ir para o analógico, não ficar se preocupando com arte, com programação e fazer game design puro, realmente, indireto, pensar só nas regras do jogo, na experiência dele e muito teste, né? Certo? Isso aí? Então, até a próxima!